Cumprimenta a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na nossa campanha Ensinamentos de Jesus. Hoje nós iremos falar a Pedra Rejeitada. O tema hoje é a Pedra Rejeitada. Vamos orar e apresentar a Deus no dia de hoje. Querido Deus, Eterno Pai, eu apresento a Ti neste momento. Pai, eu apresento diante de Ti a cada um que está participando desta campanha. Que o Senhor venha dar a sabedoria e o entendimento. Que o Senhor venha dar, Pai querido, a sabedoria dos céus. É que esta mensagem seja edificadora. Que ela possa mudar e fazer os irmãos e as irmãs terem um encontro verdadeiro contigo. Trazendo a paz reinar dentro deste lar. Pai querido, é que eu lhe peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. A palavra do Senhor para nós hoje está em Mateus 21, 42 a 44. E diz assim. Diz-lhe Jesus. Nunca lestes nas escrituras. A pedra que os edificadores rejeitaram. Esta foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isso. E é maravilhoso nos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. E será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sob estas pedras despedaçaiai. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. Essa pedra, meu irmão, é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim para nós em outro versículo. Ele diz assim, em Mateus 7, 24. Ele diz assim. Portanto, quem ouve as minhas palavras e pratica é como um homem prudente. Que constrói a sua casa sob a rocha. Caiu a chuva. Transbordaram os rios. Estoparam os ventos. Deram conta a ela aquela casa. E ela não caiu. Porque ela tinha os seus alicerces na rocha. Os nossos alicerces, meu irmão. Tem que estar na rocha. Nós não podemos construir a nossa casa. Os nossos sonhos. Ser plantado na areia. Essa pedra rejeitada é o Senhor Jesus Cristo. Que foi rejeitado pelo teu povo. O Senhor Jesus Cristo é a pedra viva. É a água viva. Ele é a rocha. E ele diz, olha. Se você construir a tua casa. Se você construir o teu relacionamento. Se você construir os seus sonhos. Se você construir os seus objetivos. Sobre mim que sou a rocha. Vai vir a luta. Vai vir a dificuldade. Vai vir a tempestade. Vai vir a enchente. Vai vir o terremoto. Furacão. Mas eu estarei contigo. E nós devemos estar construído nessa rocha. Firmado nela. Todos os planos nossos devem estar no Senhor. Na rocha viva. Ele diz em Salmos. Que aquele que tem a sua raiz espantada as águas. O Senhor é a água viva. Mesmo no tempo de sequidão, meu irmão. Ela vai florescer. Ela vai dar fruto. Mesmo que todos aos teus lados estão secos. Os campos secos não produzem. Você vai produzir. Mesmo que as outras empresas estão fechando. Você vai abrir. Mesmo que vários casamentos estão terminando. Você vai casar. Porque você vai estar construindo tudo na rocha viva que é o Senhor. Se entregue a Ele. Na rocha viva. Não rejeite o Senhor. Busque Ele de todo o teu coração. E entregue a tua vida ao Senhor. Reconheça os teus pecados. Reconheça as tuas falhas. Arrependa-se. Batiza. Busque o Senhor enquanto pode se achar. E busque Ele de todo o teu coração. Ele morreu pelos teus pecados. Pelos meus pecados. Ele aceita você da forma que você está. A transformação será feita gradativamente. Aos poucos Deus vai alterar a tua história. Alterar a tua vida. Apenas creia. Confia no Senhor. Vamos apresentar o dia de hoje em oração. Querido Deus. Eterno Pai. Pai querido. Nesta noite. Eu apresento a minha vida. E a vida de cada um. Pai nos ensina. A fazer esse alicerce. Esse alicerce. Pai das nossas vidas. Que seja feito sob a rocha que é sobre o Senhor. Que todos os nossos planos. Seja Pai querido. Diante de ti. Apresentados. E que todos os planos. Pai querido. A tua palavra diz. Que o ser humano pode até fazer planos. Mas a resposta certa vem do Senhor. Então Senhor. Que todos os planos. Sejam postos neste momento. Na tua presença. E que a resposta certa vem do Senhor. Porque eu tenho certeza Pai. Que o Senhor tem o melhor para cada um. O Senhor. Oh Pai. Como o Pai. O Senhor cuida das tuas ovelhas. Cuida dos teus filhos. Eu tenho certeza que os planos que nós planejamos. Será muito menor do que aquilo que o Senhor planejou para nós. Então ó Deus. Desperta neste homem. Nesta mulher. Pai querido. Que devemos estar sob a rocha viva. Que é sobre a tua palavra. Depositando. E confiando somente em ti. Então Deus. Visite cada um nesta noite. E traz Pai querido. O milagre. Traz aquilo Pai querido. O inaudito. Aquilo que nem pensamos. Traz aquilo a Deus. Que nem sonhamos. Supreenda os teus filhos. Pai pela misericórdia. Não de nós. Porque somos pecadores. Mas pelo teu amor. Nos teus filhos. Nas tuas filhas. Nestas ovelhas que estão perdidas. Esgarradas. Opera grandemente. Faz maravilhas. Pai neste momento. Eu apresento a vida de cada um. Pai querido. E faça acontecer. Porque agindo Deus. Quem impedirá. Pai. É o que eu lhe peço. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Fiquem todos. Com a paz. Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.